Bem, Divaldo Souza, noite desta quinta-feira, nós estamos aqui no Centro Cultural Tião Dantas acompanhando uma atividade em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Aqui houve várias participações, várias atividades exatamente para comemorar. Nós vamos conversar com as autoridades, com as pessoas que prestigiaram, que realizaram esta festa na noite desta quinta-feira. É o segundo ano que a gente realiza, na verdade é a terceira edição, no final do ano passado a gente fez uma apresentação na praça, cantando aí, dizendo não à violência contra as mulheres, e agora mais uma vez realizando aqui o nosso projeto em homenagem às mulheres, fazendo parte da programação da Prefeitura de Brasileia. Nós estamos muito felizes, tivemos um público muito bom, as nossas atrações, esse ano a gente optou por trazer não só mulheres cantando, mas também trazer dança, pintura, participação aqui dos nossos irmãos de Cobija, também se confraternizando com a gente nessa data especial. Então nós estamos muito felizes, aproveito aqui para deixar um abraço a todas as mulheres e fazer um agradecimento especial à nossa líder maior, afinal de contas o nosso município é comandado por uma mulher, a Prefeita Fernanda Senk, com todo o zelo, que tem aí demonstrado um excelente trabalho à frente do nosso município, então a gente tem muito orgulho hoje em dizer que a gente tem à nossa frente do nosso município uma mulher e em nome dela eu parabenizo a todas as mulheres, essas guerreiras, que todos os dias é uma luta diária. Então deixo aqui um abraço e um parabéns feliz, é Dia Internacional da Mulher e que todo ano a gente possa estar lembrando todas essas nossas conquistas. Ah, um momento muito bacana, hoje a gente encerra a nossa programação, até desde o início da semana a gente fez várias comemorações em alusão, em comemoração a nós, mulheres, a tantas lutas, a tantas conquistas e a tantos desafios a serem superados. A nossa gestão enxerga isso, enxerga o valor que a gente precisa das mulheres, a briga pelo fim da discriminação, pelos direitos iguais, pelas oportunidades que nós mulheres tantos precisamos. A gente iniciou com várias atividades, aqui teve palestras de orientação, palestras educativas, tivemos a abertura da escola de futsal para as mulheres, também tivemos campanhas de combate à violência e hoje aqui o show Mulheres que Brilha, a segunda edição desse show e eu acho muito bacana. Primeiro que o público veio, a comunidade veio, atendeu o convite da prefeitura, enchemos o auditório do Centro Cultural com mulheres que não são artistas, mas que vieram aqui falar sobre os seus sonhos, dar seus depoimentos de vida, falar de conquistas, falar de desafios, cantar, dançaram. Então, a gente teve essa integração tão bacana e eu queria aqui agradecer o grupo de dança, os artistas da Bolívia, que cumprimentaram o nosso secretário de Cultura, Lacerda, que fez todo esse intercâmbio, todo esse chamado e eles atenderam o nosso convite. Quero aqui também agradecer a Igreja Adventista, que fizeram a apresentação, agradecer os grupos de dança, as meninas da Secretaria de Educação, que prepararam com todo carinho a dança, o Ronais, que veio com a equipe aqui também, as nossas artistas que cantaram, eu também que vim aqui e dei meu depoimento, minha história de vida, que passa por tantas superações e tantos desejos que a gente precisa alcançar e do fundo do meu coração, meu maior desejo é que o respeito prevaleça, que as pessoas possam se respeitar, que as pessoas possam respeitar as condições de mulher, a condição de homem e o fim da violência. É tão ruim quando a dor do outro não nos comove, isso é muito ruim quando a gente fica insensível dessa forma. Então aqui foi tudo preparado com muito carinho, quero aqui agradecer a nossa Secretaria de Assistência Social, na pessoa da nossa secretária Josiane Pimentel, e toda a equipe da Prefeitura, gabinete, que se empenharam há dias para que a gente pudesse fazer essa festa aqui tão bacana, agradecer a presença dos vereadores, a deputada estadual Leila Galvão, agradecer a presença das autoridades que aqui estiveram e, sobretudo, do público. Mas hoje aqui, em especial, eu vou falar às mulheres, porque a questão não é só de um dia, não é só a data, a questão é uma luta diária, uma luta constante. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de estar gestora do nosso município e poder falar para tantas mulheres, poder oportunizar e poder dar voz e vez para tantas pessoas. O meu desejo de coração é que a gente pudesse estar nessa data comemorando. Sim, a gente alcançou muitas conquistas, mas há muitos que se superar. Sobretudo a violência. A violência psicológica, a violência física, a violência sexual que tantas mulheres sofrem.